Entrares 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 Acreditam Croyer Acreditam Croyer Acreditam Croyer Nota Remarque Nota Remarque Nota Remarque Nota Remarque Cours 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 Manga Manche Manga Manche Manga Manche Manga Manche Ponte Bute ponto, but, ponto, but, ponto, but um negócio, afer um negócio, afer um negócio, afer um negócio, afer forno, fur forno, fur forno, fur forno, fur exame, exame exame, exame exame, exame exame, exame honesto, honeto Honesto Honeste 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 Entrar Entrer Entrar Entrer Aclevitam Croier Aclevitam Croier Nota Remarque Nota Remarque Cours 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 Manga Manche Manga Manche Ponte Ponte Bute Ponte Bute Un negocio Affaire Un negocio Affaire Forno For Forno For Exame 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 Honesto Honeste 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 Indic получается Atrer Intrave Atrer Intrave 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 Trendre Batepap Bavardé, bate-papo, bavardé, bate-papo, bavardé, bate-papo, bavardé. Acho, devinei, acho, devinei, acho, devinei, acho, devinei. Acima Au-dessus-de Acima Au-dessus-de Acima Au-dessus-de Acima Au-dessus-de Humano 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 Repetir Repetir Tribunal Adicionar Ajouter Atrás Derriere Etrás Derriere Etrás Derriere Etrás Derriere Querida Cher Querida Cher Querida Cher Querida Cher Derriere Atrever 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 Batepap Batepap Bavarder Batepap Bavarder Achou Devinez Achou Devinez Acima Au Dessue de Acima Au Dessue de Humano Humã Humano Humã Repetir Repeter Repetir Repeter Tribunal 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 Adicionar Ajouter Adicionar Ajouter Atrás Derrière Atrás Derrière Querida Cher Querida Cher Louco Fou Louco Fou Louco Fou Louco Fou Machucar Blessé Machucar Blessé Machucar Blessé Machucar Blessé De repente De repente Suda Derpent Suda Derpent Suda Derpent Suda Oficier Conjunto Ensemble Conjunto Ensemble Conjunto Ensemble Conjunto Ensemble Pipa Serre-volant Pipa Serre-volant Pipa Serre-volant Pipa Serre-volant Solitário Solitaire 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 Solitário Solitaire 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 Liberdade 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 Calor Lançar Jeter Lançar Jeter Lançar Jeter Lançar Jeter Louco Fou Louco Fou Machucar Blesse Machucar Blesse De repente Soudain De repente Soudain Oficial 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 Oficier Conjunto Ensemble Conjunto Ensemble Pipa Pipa Ser volant Pipa Ser volant Solitário Solitaire 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 Liberdade 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 Calor Chaleur Calor Chaleur Lançar Lançar Jeter Lançar Jeter Truc 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 Tours Bourblete Apillon Bourblete Apillon Bourblete Apillon Bourblete Apillon Concha Coquille Coquille Concha Coquille Coquille Torre La tour Torre La tour La tour Torre La tour Crouche Traversée Crouche Traversée Croix Traversée Croix Traversée Crescer Croître Crescer Croître Crescer Croître Crescer Croître Dinheiro En espèce Dinheiro En espèce Dinheiro En espèce Dinheiro En espèce Batalha Bataille Batalha 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 Air-nav Avion Air-nav Avion Air-nav Avion Air-nav Avion Arme de fogo Pistolet Arme de fogo Pistolet Arme de fogo Pistolet Arme de fogo Pistolet Truc Tour Troque Tour Bourbleta Apillon Bourbleta Apillon Concha Coquille Concha Coquille Torre La tour Torre La tour Croche Traverser Croche Traverser Crescer Croître Crescer Croître Dinheiro En espèce Dinheiro En espèce Batalha Bataille Batalha Bataille Airnave Avion Airnave Avion Arme de Fogo Pistolet Arme de Fogo Pistolet 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 Aceitar, accepte, aceitar, accepte, aceitar, accepte, aceitar, 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 ace cego, aveugle, molhado, humide, molhado, humide, molhado, humide, molhado, humide, alarme, 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 alhame, ponte, 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 Prata Orgen Diário Jornal intime Diário Jornal intime Diário Jornal intime Diário Jornal intime Rocha 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 Frase 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 Cura Guerre Cura Guerre Aceitar Accepte Aceitar Accepte Cego Aveugle Cego Aveugle Aveugle Molhado Humide Molhado Humide Alarme 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 Ponte 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 Prata contribution Orgen Doub Prata Orgen jeg pregnant Diário Jornal Intime Diário Jornal Intime Rocha 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 Talento Talão Talento Talão Talento Talão R Erro 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 Guerra 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 Em linha Rita Tudo-a. Em linha Rita. Tudo-a. Em linha Rita. Tudo-a. Em linha Rita. Tudo-a. Estúpido. 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 Prática. Entraîne-toi. Pratica. Desenvolve. Développer. Desenvolve. Développer. Desenvolve. Développer. Desenvolve. Développer. Vivent. Vivent. Suivre. Suivre. Segue, suive, suive, aceita, se mettre d'accord, aceita, se mettre d'accord, aceita, se mettre d'accord. Talento. Talão Talento Talão Erro Error Erro Error Guerra 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 Em linha Rita Tudo oi Em linha Rita Tudo oi Estúpido 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 Prática Entraîne-toi Prática Entraîne-toi Desenvolve 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 Développer Vivou 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 Segue Suivre Segue Suivre Aceita Aceita Se mettre d'accord Aceita Se mettre d'accord Viagem Voyage Viagem 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 Dirż Viagem Viagem Cloutio. Circa. Cloutio. Circa. Cloutio. Circa. Cloutio. Desenho animável. 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 Émple, grande. La, la lene. La, la lene. La, la lene. La, la lene. Vista. Rulo. pista, rouleau, pista, rouleau, pista, rouleau Glechar, se détendre, glechar, se détendre, glechar, se détendre, glechar, se détendre O, non plus ou, não plus, ou, não plus, ou, não plus, estômago, 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 Viagem 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 Retorna Revenir Retorna Revenir Cerca Clôture Cerca Clôture Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Ampla Grand Ampla Grand La La lene La La lene Vista Rulo Vista Rulo Relaxar Se detendre Relaxar Se detendre Ou Non plus Ou Non plus Estomago Estomac 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 Já Deja Já Deja Já Deja Já Deja Selvagem Selvagem Selva Selvagem 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 vela, bugie, vela, bugie, vela, bugie, vela, bugie. Elementar, 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 objectivo, objectif, objectivo, objectif, objectivo, objectif, objectivo, objectif, mente, esprit, mente, esprit, mente, esprit, ervilha, poa, ervilha, poa, ervilha, poa, ervilha, poa, em voz alta, a outvoa, em voz alta, a outvoa, em voz alta, a outvoa, consultório, clinic, consultório, clinic, consultório, clinic, consultório, clinic, o suficiente, a c, o suficiente, a c, já, de já, já, de já, selvagem, 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 vela, bugie, vela, bugie, elementar, 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 objectivo, objectif, objectivo, objectif, mente, esprit, mente, esprit, ervilha, poa, ervilha, poa, em voz alta, a outvoa, em voz alta, a outvoa, em voz alta, a outvoa, consultório, clinic, consultório, clinic, consultório, clinic, trabalho, em voz alta, em voz alta, em voz alta, fundo, contexto, fundo, contexto, fundo, contexto, fundo, contexto, fundo, contexto, Visãoratos, amigos, 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 dialogue, amigos relativamente, Amizade Amizade Relacion amical Claro Clair Claro Clair Clair Claro Clair Campo Champ 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 Campo Champ Champ Morango Fraze Morango Fraze Morango Fraze Morango Fraze Intelligent 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 Bastante Asse Bastante Asse Bastante Asse Bastante Asse Carpinteiro Charpentier Carpinteiro 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 Trabalho Emploi Trabalho Emploi Fundo Contexte Fundo Contexte Amisade Relation amicale Amisade Relation amicale Claro Clair Claro Clair Campo Chão Campo Chão Morango Fraze Morango Fraze Intelligente Intelligent Intelligente Bastante Bastante Acer Bastante Acer Carpinteiro Charpentier Carpinteiro Carpentier Carpentier Aluno Eleve Aluno Eleve Aluno Eleve Aluno Eleve Solta Laissed Laissez Tomber Solta Laissé Tomber Solta Solta Laissez Tomber Mentira A mensonge, mentira, a mensonge, mentira, a mensonge, mentira, a mensonge, educavo, poli, educavo, poli, aviante. Devão, aviante, devão, aviante, devão, aviante, devão, adolescente, 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 ansioso. turnê o ralenti, ansioso, turnê o ralenti, ansioso, turnê o ralenti, ansioso, turnê o ralenti, mastigaço, machê, mastigaço, machê, mastigaço, machê inseto, insect, inseto, insect, insect, orgulho, fierté, orgulho, fierté, orgulho, fierté, orgulho, fierté, aluno, eleve, aluno, eleve, solta, laisse tomber, solta, laisse tomber, mentira, mensonge, mentira, mensonge, educado, poli, educado, poli, aviante, devão, aviante, devão, adolescente, 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 ansioso, turnê o ralenti, ansioso, turnê o ralenti, mastigas, machê, mastigas, machê, inseto, insect, 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 orgulho, fierté, orgulho, fierté, importam, matéria, importam, matéria, importam, matéria, ladrão, vou-lheur, ladrão, vou-lheur, ladrão, vou-lheur, ladrão, vou-lheur, perdês, 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 cansado, fatigué, cansado, fatigué, cansado, fatigué, gesto, 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 costa, rive, costa, rive, costa, rive, agulha, 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 ag Agulha 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 Estranho Étrange Estranho 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 Guache Gin Gaze Gin Duas Gase 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 Batida Frappé Batida Frappé Batida Frappé Batida Frappé Importam Mater Importam Mater Fier Ladra-o Voleur Ladra-o Voleur Perderes 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 Cansado Fatigué Cansado Fatigué Gesto Gest 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 Costa Rive Costa Rive Agulha Agui Agulha Agui Estranho 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 deslizar ferglisse deslizar ferglisse deslizar ferglisse sobrinho neveu sobrinho neveu sobrinho neveu sobrinho neveu alegria alegria joa alegria joa alegria joa peça 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 junte-se joa 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 junte-se joa emprestar preté emprestar preté emprestar preté emprestar preté joa 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 Podrão, atrão, atrão, entre, parmi, entre, parmi, entre, parmi, entre, parmi. Minguem, persona, deslizar, ferglisse, deslizar, ferglisse, sobrinho, neveu, alegria, joie, alegria, joie, peça, pièce, peça, pièce, juntos, joindre, juntos, joindre, emprestar, prêter, emprestar, prêter, cavaia, chêne, cavaia, chêne, Podrão, atrão, podrão, atrão, entre, parmi, entre, parmi, entre, parmi, Minguem, personne, minguem, personne, média, moyenne, média, moyenne, média, moyenne, Média, moyenne, sibonette, savon, sibonette, savon, sibonette, savon, ARIEN SURFACE BRILIO ECLAT BRILIO ECLAT BRILIO BRILIO ECLAT BRILIO ECLAT Significar SIGNIFIER SIGNIFICAR SIGNIFIER 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 SCIGNIFICAR SIGNIFIER GROSSO EPÈ GROSSO EPÈ GROSSO EPE grosso, épais, cérebro, servo, 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 jornal, 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 escertar, frapper, escertar, frapper, escertar, frapper, escertar, frapper, tos, la tu, tos, la tu, tos, la tu. Média, moyenne, média, moyenne, cibonet, savon, cibonet, savon, arien, surface, arien, surface, brilho, éclat, brilho, éclat, significar, signifier, significar, signifier, grosso, épais, grosso, épais, cérebro, servo, cérebro, servo, servo, jornal, 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 escertar, frapper, escertar, frapper, Toss, latou, toss, latou, toss, latou, névoa, brouhia, névoa, brouhia, névoa, brouhia, Brouillard Montaigne 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 Sangue Du sang Sangue Du sang Du sang 5 Du sang Seco Siécle Seco Siécle Seco Siécle Seco Siécle Pouder Puissance Pouder Puissance Pouder Puissance Pouder Puissance Anjo 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 Paul 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 Poil Voz 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 Mueva Piace de monnaie Mueva Piace de monnaie Mueva Piace de monnaie Mueva Pies de monnaie Esturo Futuro Esturo Futuro Esturo Futuro 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 Neavua Brouillard Neavua Brouillard Montanha 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 Sangue Do sang Sangue Do sang Seco Siècle Seco Siècle Poder Puissance Poder Puissance Anjo 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 Paul 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 Voix 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 Mueva Pies de monnaie Mueva Pies de monnaie Futuro 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 Desajo Desajo Sué Desajo Sué Desajo Desajo Sué Academia Jim Academia Jim academia luta falso falso exemplo 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 escolar monté escolar monté escolar monté imenso enorme imenso enorme imenso enorme colina 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 Colline Examinar Examiné 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 Me sent Tern Me sent Tern Me sent Tern Me sent Tern Desajun Sué Desajun Sué Academia Gym Academia Gym Luta Batwa Luta Batwa Falso Fou Falso Fou Exemplo 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 Escalar Monté Escalar Monté Imenso Enorme Imenso Enorme Colina Coline Colina Coline Coline Examiné 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 Massante Tern Massante Tern Arcum Arc Arcum Arc Arcum Arc Arcum Arc Latidum Latidum Ecorse Latidum Ecorse Latidum Latidum Ecorse Antigo Ancien Antigo Ancien Antigo Ancien Antigo Ancien Juiz 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 Especialmente Notamon Especialmente Notamon Especialmente Notamment Especialmente Notamment Amostra Echantillon Amostra Echantillon Amostra Echantillon Amostra Echantillon Inferno Enfer Inferno Enfer Inferno Enfer Inferno Enfer Cebola Oignon Cebola Oignon Cebola Oignon Cebola Oignon Nyon Ocã Nyon Aucun Nyon Aucun Nyon Ocun Balanço Balançoire Balanço Balançoire balanço, balançoar, balanço, balançoar, arco, 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 latido, ecorce, latido, ecorce. Antigo, anciã, antigo, anciã. Juiz, 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 juiz. Especialmente, notamment, especialmente, notamment. Amon, amostra, echantillon. Amostra, echantillon. Inferno, enfer, inferno. Enferno, enfer. Cebola, onion, cebola, onion. Nignon, aucun. Nignon, aucun. Balanço, balançoar, balanço, balançoar. Juventus, jeunesse. Jeunesse, juventus. Jeunesse, juventus. Jeunesse. Temperatura, 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 temperatura. Temperatura, campanha, campagne, 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 campagne. Ratura, latai, rotura, latai, rotura, latai, indis, adis, indis, adis, indis, indis, adis, indis. Pilot, 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 simence. Sminth Lagren Carteira Portefeuille Carteira Portefeuille Carteira Portefeuille Carteira Portefeuille Fervir Ébullition Fervir Ébullition Fervir Ébullition Fervir Ébullition Poeme 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 Poema Juventude Jeunesse Juventude Jeunesse Temperatura Temperature Temperatura Temperature Campanha 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 Altura Lattei Altura Lattei Indice Addice Indice Addice Piloto Pilote Piloto Pilote Cement Lagren Cement Lagren Carteira Portefeuille Carteira Portefeuille Ferver Ébulition Ferver Ébulition Poema 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 Soif Doe Soif Doe Soif Doe Soif Doe Soif 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 Soufrir. Senfren. Soufrir. Senfren. Soufrir. Recuperar. Recuperar, recuperar, recuperar. Recuperar. Éduquer. Educar. 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 Verdiá. Puiste. Verdiá. Puiste. Verdiá. Puiste. Verdiá. Puiste. Saí. Sans por autant. Saí. Sans por autant. Saí. Sans por autant. Saí. Sans por autant. Ataque. 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 Prazo. Terme. Prazo. Terme, prazo, terme, prazo, terme, união, sândica, união, sândica, união, sândica, união, sândica, casamento, mariage, casamento. Mariage, casamento, mariage, casamento, mariage, suave, du, suave, du, sofrer, 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 sofrer. Recuperar, 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 educar, educar, educar. Éduquer, veja, cuisque, veja, cuisque. Sae, sans pour autant, sae, sans pour autant. Ataque, 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 prazo, terme, prazo, terme. União, sândica, união, sândica, casamento. Mariage, casamento, mariage, vista, vue, vista, vue, vista, vue. Devaixo, sous, devaixo, sous. Devaixo, sous. Devaixo, sous. Devaixo, sous. Jusqu'à ce que. Con. 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 fresco, fré, falta, manqué de, falta, manqué de, falta, manqué de, arrumado, arrangé, arrumado, arrangé, arrumado, arrangé. Errou, errou, herói, errou, herói. CONSERTAR REPARÉ CONSERTAR REPARÉ CONSERTAR REPARÉ CONSERTAR REPARÉ VISTA VU VISTA VU DEBAIXO SU DEBAIXO SU ATÉ JUSCAS QUE ATÉ JUSCAS QUE CON AVEC CON AVEC UNIVERSIDADE UNIVERSITÉ UNIVERSIDADE FRESCO FRÉ 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 FALTA MANQUEI DE FALTA MANQUEI DE ARRUMADO ARRANGER ARRUMADO ARRANGER ARRUMADO ARRANGER HEROE ERROU HEROE ERROU CONSERTAR CONSERTAR RÉPARÉ CONSERTAR RÉPARÉ ESPERO ESPERO ATENDRE MÉDIU MOIA MÉDIU MOIA MÉDIU MOIA MÉDIU MOIA COVNIENT PRÁTIC COVNIENT PRÁTIC COVNIENT PRÁTIC COVNIENT prÁTIC DÚVIDA DUTE DÚVIDA DUTE DAR DÚVIDA DUTE DÚVIDA DUTE guarda, 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 div, devoir, div, devoir, div, devoir. Menor, mineur Posava, auberge Posava, auberge Memória, memoire Memória, memoire Memória, memória Memoire Salário Um salaire Salário Um salaire Salário Um salaire Salário Um salaire Espero Atendre Espero Atendre Medio Moyen Medio Moyen Proveniente Proveniente Pratique Proveniente Pratique Proveniente Duvida Doute Duvida Doute Guarda 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 Dive Devoir Dive Devoir Dive Menor Mineur Menor Mineur Posava, auberge Posava, auberge Memória Memória Memoire Memória Memoire 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 Salário Um salaire Salário Um salaire Diccionário Diccionaire 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 Resistente Dure Resistente dur, resistente, dur, resistente, dur, peso, pois, peso, pois, peso, pois, peso, pois, val, val, valet, val, valet, val, valet, tal, 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 Subir, montar, subir, montar, subir, montar, difundido, répandu, difundido, répandu, difundido, répandu, difundido, répandu. Informar. 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 electricum, electric, electricum, 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 Curioso Curieuse Curioso Curieuse Curioso Curieuse Curioso Curieuse Dicionário Dictionaire Dicionário Dictionaire Resistente Dure Resistente Dure Peso Poit Peso Poit Val Valer Val Valer Tal Tel Tal Tel Subir Monter Subir Monter Diffundido Répondu Diffundido Répondu Informar Informer 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 Electric 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 Curioso Curieuse Curioso Curieuse Queimar Brûler Queimar Brûler Queimar Brûler Queimar Brûler Medo Per Medo Per Medo Per Medo Per Simil 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 Capaz Capable Capaz Capable Capaz Capaz, 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 grande, vaste, grande, vaste, grande, vaste, grande, vaste. Obedecer. 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 Maravilha. Mervei Maravilha Mervei Maravilha Mervei Maravilha Mervei Floresta Forré Floresta Forré Floresta Forré Floresta Forré Departamento 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 Sobrinha Nhes Sobrinha Nhes Sobrinha Nhes Sobrinha Nhes Queimar Brulhe Queimar Brulhe Medo Peu Medo Peu Senhante Similhar Senhante Similhar Capaz Capable Capaz Capable Grande Vaste Grande Vaste Obedecer Obey Obedecer Obey Maravilha Mervei Maravilha Mervei Floresta Forré Floresta Forré Departamento Departement Departamento Departement Sobrinha Sobrinha Nies Sobrinha Nies Preparar Repare Preparar Repare Preparar Repare Preparar Repare Interesse 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 Físique, Física, Físique, 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 Física, Físique. Pote, Pô, Pote, Pô, Pote, Pô, Pote, Pô. Em outro lugar. Surdo. 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 Ansioso. Anxieux. Ansioso. Anxieux. Ansioso. Anxieux. Ansioso. Anxieux. Confortável Fábrica Usine Preparar 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 Interesse, 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 Real, Reel, Real, Reel, Física, Físique, Física, Físique, Pote, Pô, Em Outro Lugar, Outre Par, Em Outro Lugar, Outre Par, Surdo, Sur, Sur, Ansioso, Anxieux, Anxieux, Confortável, 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 Fábrica, Usine, Fábrica, Usine, Prêmio Tri Prêmio Tri Prêmio Tri Prêmio Tri Forma 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 Forma, assim sendo, donc, assim sendo, donc, assim sendo, donc, assim sendo, donc. Espalhar, propagé, espalhar, propagé, espalhar, propagé. Ainda, encore, ainda, encore, ainda, encore. Fêmea, femelle, 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 femelle. PEL FURRUIR Abaixo SU Abaixo SU Rápido 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 Melhores 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 Prémio What Premium Tri bitches TX 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 Persons TX Espalhar Propagir Espalhar Propagir Ainda Encore Ainda Encore Fêmea Femel Fêmea Femel Péle Furrur Pele Furrur Abaixo Su Abaixo Su Rápido 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 Melhores Maior Melhores Meier Castelo Chateau Castelo Chateau Castelo Chateau Castelo Chateau Actif Fundição Fundre Fundição Fundre Fundição Fundre Fundição Fundre Muito pequeno Minuscuile Muito pequeno Minuscuile Muito pequeno Minuscuile Muito pequeno Minuscuile Redação Redação aventura 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 respiração sufle respiração sufle respiração sufle respiração Souffle. Lei. Loa. Lei. Loa. Lei. Loa. Lei. Loa. Duas vezes. Deux fois. Duas vezes. Deux fois. Castelo. Chateau. Castelo. Chateau. Ativo. Active. Ativo. Active. Fundição. Fondre. Fundição. Fondre. Muito pequeno. Minuscula. Muito pequeno. Minuscula. Redação. 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 Routar. Collecte. Routar. Collecte. Aventura. Aventure. Aventura. Aventure. Respiração. Souffle. Respiração. Souffle. Lei. Loa. Lei. Loa. Duas vezes. Deux fois. Duas vezes. Deux fois. Lama. Lama. Bú. 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 Lama. Lama. Bú. L Março Evitar Evite Osso Romântico Romântique Romântico 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 Romântique Dobra Perceber Prendre a consciência de Perceber Prendre a consciência de Perceber Prendre a consciência de Abençoe Abençoe Benir Lama Bu Lama Bu Corrida Curse Corrida Curse Março 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 Evitar Evite Evitar Evite Osso O Osso O Romântico 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 Vobra Plie Vobra Plie Concurso 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 Perceber Prendre consciência de Perceber Perceber Prendre consciência de Abençoe Benir Abençoe Benir Tímido 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 Temido Tímido 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 Raison 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 Tecnologia La Tecnologia Tecnologia La Tecnologia Tecnologia La Tecnologia 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 La Tecnologie tigela bol tigela bol tigela bol tigela bol vários divers 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 Embrulho embalage embrulho embalage embrulho embalage embrulho embalage torsão torsion 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 Algum lugar Quelque par Algum lugar Quelque par Algum lugar Quelque par Algum lugar Quelque par Rilçar Surlinhe Rilçar Surlinhe Rilçar Surlinhe Rilçar Surlinhe Repolho Chou Repolho Chou Repolho Chou Chou Tímido, 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 tímido. Résão, razón, razón, razón. Tecnologia, la tecnología, tecnología, la tecnología. Tijela, bol, tijela, bol, varios, divers, varios, divers, embrulho, embalaje, embrulho, embalaje. Torsão, torsión, torsión, torsión. Algum lugar, quelque part, algún lugar, quelque part. Rilçar, surligner, rilçar, surligner. Repolho, chú, repolho, chú. Dividir, divisé, 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 divisé. Em vez de, olhe, em vez de, olhe, em vez de, olhe. Tartaruga, tortue, tartaruga, tortue, tartaruga, tortue. Anunciar, 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 anunciar. Annoncer Relacion 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 Capitul Chapeutre Capitul Chapeutre Capitul Chapeutre CAPÍTULO CHAPÊTRE AUVORCER OBE AUVORCER OBE AUVORCER OBE AUVORCER OBE BRAVO COURAGEU BRAVO COURAGEU BRAVO COURAGEU CONTINUAR CONTINUER 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 DIVIDIR 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 Em vez de, óleo, em vez de, óleo, solto, en vrac, solto, en vrac, tartaruga, tortue, tartaruga, tortue. Anunciar, anoncer, anoncer. Relação, 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 relação. Capítulo, chapéutre, capítulo, chapéutre. Auvorcer, ob, auvorcer, ob. Bravo, courageux, bravo, courageux. Continuar, continuez, continuar, continuez. Perdoar, pardoner. Perdoar, pardoner, orar, prie, orar, prie, orar, prie, orar, prie, orar, prie, Conquistar, atendre, conquistar, atendre, conquistar, atendre. Tarefa, Tache, Tarefa, Tache, Tarefa, Tache, Tarefa, Tache, Diminuir, Diminution, Diminuir, Diminution, Diminuir, Diminution. escopo por ti verdade dificilmente a pena dificilmente a pena dificilmente a pena dificilmente a pena solo soler solo 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 soler faculdade, université, faculdade, université, faculdade, université, faculdade, université. Perdoar, pardoner, perdoar, pardoner. Orar, prier, orar, prier. Conquistar, atendre, conquistar, atendre. Tarefa, tache, tarefa, tache. Diminuir, diminution, diminuir, diminution. Escopo, porter, escopo, porter. Verdade, vrai, verdade, vrai. Dificilmente, apenas. Dificilmente, apenas. Solo, sole, solo. Faculdade, université, faculdade, université. Respeito, le respect. Respeito, le respect. Respeito, le respect. Respeito, le respect. Tu barão, roca. Tu barão, roca. Tu barão, roca. Tu barão, roca. Un cuento. Tandique. Un cuento. Tandique. Un cuento. Tandique. Un cuento. Tandiqueu. Senhor. Levantar. Elever. Levantar. Elever. Levantar. Elever. Levantar, eleve, dentro, do, dentro, do, dentro, do, dentro, do, costumeiro, habituel, costumeiro, habituel. Célula, célule, corredor, sala, corredor, sala, corredor, sala, corredor, sala. Corredor, sala, fronteira, 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 fronteira. Respeito, le respecte. Respeito, le respecte. Tubarão, roca. Tubarão, roca. Enquanto. Tandique. Enquanto. Tandique. Senyor. 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 Levantar. Eleve. Levantar. Eleve. Dentro. Dão. Dentro. Dão. Dão. Costumeiro. Habituel. Tão. Célula. 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 Corredor. Sala. Corredor. Sal Fronteira 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 Exceto Suf Exceto Suf Exceto Suf Exceto Suf Despertar Réveiller Despertar Réveiller Despertar Réveiller Despertar Réveiller Riqueza Richesse Riqueza Richesse Riqueza Richesse Riqueza Richesse Tender tende 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 necessário necessar necessário 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 Necessaire Necessaire De fato Efectivement De fato Efectivement De fato Efectivement De fato Efectivement Língua La langue Língua 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 Lá langue Proteger 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 Operar Funcioner Operar Funcioner Operar Funcioner Operar Funcioner Comparecer Assister Comparecer Assister Comparecer Assister Comparecer Assister Exceto Sof Exceto Sof Despertar Reveiller 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 tender, tendre, 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 necessário, necessaire, necessário, necessaire, de fato, efetivement, de fato, efetivement. Língua, la langue, língua, la langue, proteger, 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 operar, funcioner, operar, funcioner, comparecer, assister, comparecer, assister, personalizadas, doane, personalizadas, doane, doane, tratar, traité, 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 TRAITÉ MARCA MARC MARCA MARC MARCA MARQ MARC TEMPESTADE HORRAJ TEMPESTADE HORRAJ TEMPESTADE HORRAJ TEMPESTADE ORAGE PRODUIR 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 RELATIVO RELATIF RELATIVO RELATIF RELATIVO RELATIF RELATIVO Relatif Visão Vue Visão Vue Visão Vue Visão Vue Quadro, armação Cadre Quadro, armação Cadre Quadro, armação Cadre Quadro. Armação. Cadre. Lixo. Pubele. Lixo. Pubele. Lixo. Pubele. Lixo. Pubele. Classificação. Arrão. Classificação. Arrão. Classificação. Arrão. Personalizadas. Doan. Personalizadas. Doan. Tratar. Traité. Tratar. Traité. Marca. Marque. Marca. Marque. Tempestade. Horrage. Tempestade. Horrage. Produzir. 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 Reduiu. Relativo. 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 Visão Vue Visão Vue Quadro, armação Cadre Quadro, armação Cadre Lixo Pubele Lixo Pubele Classificação Rã Classificação Rã Com o muro Celebré Com o muro Celebré Com o muro Celebré Com o muro Celebré Clima 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 Reduzir 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 Elogio, louange, elogio, louange, comunicar, comuniquer, comunicar, comuniquer, comunicar, comuniquer, deprimer, deprimer, acordado, evaier, acordado, evaier, acordado, evaier, acordado, evaier. Acordado. Evaier, fio, fil, 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 decidir, 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 decidir. Decider, cedir, decider, entrava, contribució, entrava, contribució, entrava, contribució, entrava, contribució, com moro, celebre, com moro, celebre, clima, 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 reduzir, 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 reduir, elogio, louange, elogio, louange, comunicar, comuniquer, comunicar, comuniquer, depressivo, deprimer, depressivo, deprimer, acordado, evaie, acordado, evaie, fio, fil, fio, fil, decidir, decide, decidir, decide, entrada, contribució, entrada, contribució, hospedeiro, out, hospedeiro, out, hospedeiro, Out, padronizar, model, padronizar, model, padronizar, model, horrore, 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 Propósito Objectif Propósito Objectif Propósito Objectif Propósito Objectif Grosseiro Grossier 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 Grossero Grossier Piquante Épicée Piquante Épicée Piquante Épicée Piquante Épicée Tampain Couvercle Tampain Couvercle Tampain Couvercle Tampain Couvercle Desapontado Desapointé Desapontado Desapointé Desapontado Desapointé Desapontado Desapointé Caridade Charité Caridade Charité Caridade Charité Caridade Charité Explicar Explique Explicar Explique Explicar Explique Explicar Explique Hospedeiro Out Hospedeiro Out Padronizar Modelo Padronizar Modelo Horror 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 Propósito Objective Propósito Objective Grossaero Grossier 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 Piquante Épicée Piquante Épicée Tampin Covércule Covércule Tampin Covércule Desapontado Desapointe 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 Caridade Charité Caridade Charité 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 Explicar Explicar Explique Impressionar Impressioner 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 Multiplicar Multiplier Multiplicar Multiplicar, 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 Resultat, 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 Resultat Resultado Resultat Alma Am Alma Am Alma Am Alma Am Apertar Bucle Apertar Bucle Apertar Bucle Apertar Bucle Todo Entier Todo Entier Todo Entier Todo Entier Providenciar Fornir Providenciar Fornir Providenciar Fornir Providenciar Fornir Reparar Reparation Reparar Reparation Reparar Reparation Reparar Reparation Dobrar Plier Dobrar Plier Dobrar Plier Dobrar Plier Comunidad 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 Impressionar Impressioner 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 Multiplicar. Multiplier. Resultado. 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 Alma. Am. Alma. Am. Apertar. Bucle. Apertar. Bucle. Todo. Entier. Todo. Entier. Providenciar. Fornir. Providenciar. Fornir. Reparar. Reparación. Reparar. Reparación. Dobrar. Plié. Dobrar. Plié. Comunidad. 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 Plano. Plano. Apartement. Plano. Apartement. Plano. Apartement. Plano. Apartement. Pertencer APARTENIR Que vale a pena? VU 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 CRIU CREER 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 REMOVER ROTIVERE REMOVER ROTIVERE REMOVER ROTIVERE REMOVER ROTIVERE APESAR BIEN QUE APESAR BIEN QUE APESAR BIEN QUE APESAR BIEN QUE COMPLETO ACHAVER COMPLETO ACHAVER COMPLETO ACHAVER EXPERIMENTAR EXPERIENCES 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 Parece, semble, confundir, embrouillei, confundir, embrouillei, confundir, embrouillei, confundir, embrouillei. Plano, apartement, plano, apartement, pertencer, apartenir, pertencer, apartenir, que vale a pena, vou, que vale a pena, vou. Criou, crê, 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 remover, retirer, remover, retirer, apesar, bien que, apesar, bien que, completo. Achever, completo, achever, experimentar, expérience, experimentar, expérience, parece, semble, parece, semble, confundir, embrouillei. Confundir Embrouillei Nommias Nommé Nommias Nommé Nommias Nommé Nommias Nommé Nommé Preço, tri, preço, tri, preço, tri, preço, tri, enterrar, 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 experiência. Experiência Recoamar se plendre que diz respeito ce que concerne ce que concerne que diz respeito ce que concerne que diz respeito ce que concerne pásinho baguette pásinho pásinho Pauzinho Baguette Pauzinho Baguette Expressar Express Expressar Express Expressar Express Express Nomear Nome Nomear Nome Medicum Medical Medicum Medical Demora Retard Demora Retard Preço Free Preço Free Enterrar Enterrer 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 Experiencia Experience Experience Experiencia Experience Reclamar Reclamar, se plandre, reclamar, se plandre, que diz respeito, ce qui concerne, que diz respeito, ce qui concerne, pauzinho, baguette, pauzinho, baguette. Expressar, express, express, empresa, entreprise, empresa, entreprise, empresa, entreprise, empresa, entreprise, taxa, tu. Taxa. Tu. Taxa. Tu. Taxa. Tu. Empréstimo. Pré. Empréstimo. Pré. Empréstimo. Pré. Empréstimo. Pré. Travesseiro. Au reiê. Travesseiro. Au reiê. Travesseiro. Au reiê. Travesseiro. Au reiê. Troca. Echange. Troca. Echange. Troca. Echange. Troca. Echange. Admitem. Admetre. Admitem. Admetre. Admitem. Admetre. Admitem. Admetre. Fluxo. Cule. Fluxo. Cule. Fluxo. Cule. Fluxo. Cule. Em vez. Plutu. Plutu. Em vez. Plutu. Em vez. Plutu. Tesouro. Trésor. Tesouro. Tesouro. Trésor. Tesouro. Tesouro. Trésor. Escriturário. Emploié de bureau. Escriturário. Emploié de bureau. Escriturário. Emploié de bureau. Escriturário. Emploié de bureau. Empresa. Entreprise. Empresa. Entreprise. Taxa Tu Taxa Tu Empréstimo Pré Empréstimo Pré Travesseiro Au rey Travesseiro Au rey Droga Echange Troca Echange Admitem Admettre Admitem Admettre Fluxo Couler Fluxo Couler Em vez Plutôt Em vez Plutôt Tesouro Trésor Tesouro Trésor Escriturário Employé de bureau Escriturário Employé de bureau Lidar Lidar Traité Lidar Traité Traité Lidar Traité Compartilhar Partager Compartilhar 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 Partager Compartilhar Partager Competir Rivaliser, competir Ingenar, tromper Servir, servir Servir, servir Complexo Prejuízo Nuir Transmissão Difuser Transmissão Difuser Transmissão Difuser Transmissão Difuser Realizar Efectuê Realizar Efectuê Realizar Efectuê Realizar Efectuê Sentido Sons Sentido Sons Sentido Sons Sentido Sons Lidar Traitir Lidar Traitir Compartilhar Partager Compartilhar Partager Competir Rivaliser Compartir Rivaliser Enganar Tromper Enganar Tromper Servir 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 Complexo 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 Prejuízo Nuir Transmissão Difuser Transmissão Difuser Realizar Effectuer Effectuer Realizar Effectuer Sentido Sense Sentido Sense Aposta Aposto Pari Aposto Paris Aposto Paris Aposto aposta pari envergonhado ontê envergonhado ontê envergonhado ontê envergonhado ontê complicado compliqué 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 complicado compliqué complicado compliqué Vlibrar DELIBERÉ Vlibrar DELIBERÉ VLIBRA Delibérer VLIBRAR DELIBERÊ IGUAL EGAL IGUAL EGAL IGUAL 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 EGAL ANIMADO EXITER ANIMADO EXITER ANIMADO EXITER ANIMADO excite comprimido é uma pílula comprimido, pílul comprimido, pílul Senhor Aposta Envergonhavam Envergonhavam Complicavam 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 Librar Delibiré Librar Delibiré Igual Egal Igual Egal Animado Excité Animado Excité Comprimido Pilule Comprimido Pilule Senhor Senher 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 Soldado Soldá 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 Espaço 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 Mordida 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 Mordr Mordida Mordr Folha DRA Folha DRA Folha DRA Folha DRA Pressione Presse Presione Presse Presione Presse Presione Presse Amplo Vaste Amplo, vaste, amplo, vaste, amplo, vaste, suceder, réussir, suceder, réussir, suceder, réussir, capitão, capitaine. Capitão, capitaine, capitão, capitaine, 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 roubar, voler, roubar, voler, roubar, voler. Asa, ela, asa, ela, asa, ela. Charm, charme, 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 charme. Charme. Exército. Homem. Exército. Homem. Exército. Homem. Exército. Homem. Mordida. Mordre. Mordida. Mordre. Folha. DRA. Folha. DRA. Pressione. Press. Pressione. Press. Amplo. Vaste. Amplo. Vaste. Suceder. Reussir. Suceder. Reussir. Capitão. Capitaine. Capitão. Capitaine. Roubar. Voler. Roubar. Voler. Asa. Ele. Asa. Ele. Charme. 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 Exército. Orme. Exército. Orme. Trovão. Túner. Trovão. 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 Túner. Trovão. Túner. A não ser que é. Souve-si. 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 descobrir, descobrir, promessa, prometre, promessa, prometre, promessa, prometre, gigante, 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 preguiçoso, pareceu, preguiçoso, pareceu, preguiçoso, Parece nervoso, 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 multidão. Ful. Multidão. Ful. Multidão. Ful. Multidão. Ful. Múblia. Móble. Múblia. Móble. Mobília Meuble Mobília Meuble Tuença Maladie Tuença Maladie Tuença Maladie Tuença Maladie Trovão Toner Trovão Toner A não ser que é Sofsi A não ser que é Sofsi Descobrir 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 Promessa Prometre Promessa Prometre Gigante Geão Gigante Geão Preguiçoso Pareceu Preguiçoso Pareceu Nervoso 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 Nervou Nervou Multidão Full Multidão Full Mobília 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 Meuble Mobília Meuble Tuença Maladie Tuença Maladie Ninho Ninho Ni Ninho Ni Ninho Ninho Ni Prouvaja La revue Prouvaja La revue Prouvaja La revue Prouvaja La revue Océano 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 Possivelmente Peut-惡 Possivelmente Peut-etre Possivelmente Peut-etre Possivelmente Peut-etre Ilha 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 Gradoado Diplomé Graduado Diplomé Graduado Diplomé Graduado Diplomé Prefeito Mair Prefeito Mair Prefeito Mair Prefeito Mair Reis Racine 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 Idiota Stupide Idiota Stupide Idiota Stupide Idiota Stupide Aparecer Aparece Aparecer Aparece 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 Ninho Ni Ninho Ni Rovaja La revue Pluvaja La revue Anciano Oceano Anciano Oceano Possivelmente Peut-être Possivelmente Peut-être Ilha Il Ilha Il Graduado Diplomé Graduado Diplomé Prefeito Mair Prefeito Mair Reis Racine Reis Racine Idiota Estúpido Idiota Estúpido Aparecer 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 Raia Le sable Raia Le sable Raia Le sable Raia Le sable Problema Problema Difficulté Problema Difficulté Problema Difficulté Difficulté F-charge Fermé F-charge Ferme, fechar, fermer, fechar, fermer Discutir, querele, discutir, querele, discutir, querele, discutir, querele Adormecido, endormi, adormecido Lavandria, blanchisserie Planeta, planeta Planeta, planet Tiru, tire, tiru, 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 tiru Cru, brut Cru, brut Cru, brut Cru, brut Chveire Duche Chveire Duche Chveire Duche Chveire Duche Araia Le sable Araia Le sable Problema Problema Dificulté Problema Dificulté Fechado 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 Endormecido. Endormi. Lavandria. Blanchisserie. Lavandria. Blanchisserie. Planeta. 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 Tiro. Tire. Tiro. Tire. Cru. Brute. Cru. Brute. Cheveiro. Duche. Cheveiro. Duche. Custo. Cú. Custo. 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 Cú. Convidado. Client. Convidado. Client. Convidado. Client. Client. Palácio. Palacio. Palé. Palacio. Palo. Palacio. Palé. Público Contra De acordo com Selon Inferior Dívida Debt Dívida Debt Dívida Debt Dívida Debt Culpa Fute Culpa Fute Culpa Fute Culpa Fute Presente Cadu Presente Cadu Presente Cadu Presente Cadu Custo Cu Custo Cu Convidado Client Convidado Client Palácio Palais 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 Público 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 Contra 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 D'accord com Selon D'accord com Selon Infrior Bas Infrior Bas Infrior Dívida Debt Debt Dívida Debt Culpa Fute Culpa Fute Fute Presente Cadu Clip Colar Coler Clir Coler Coler Olu Colar 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 Miche Secou Miche Secou Secou Miche Secou Elf Cible Elf Elf Cible Elf Cible Adulto 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 Ram Branche Ram Branche Ram Branche Ram Branche Deserto Deser Deserto Deser Deserto Deser Deserto Deser Juste 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 Grau Callity Quality Grau Callity Grau Callity Callity cabine Istentz 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 Instão, caminho, chemin, caminho, chemin, caminho, caminho, chemin. Colar, colher, colar, colher. Mês, sequer, mês, sequer. Alve, cible, alve, cible. Adulto, 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 adulte. Ramon. Branche, ramo. Branche. Deserto. Deser. Deserto. Deser. Justo. Juste. Justo. Juste. Grau. Qualité. Grau. Qualité. Instante. 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 Caminho. Chemin. Caminho. Chemin. Gritar. Crie. Gritar. Gritar. Crie. Gritar. Crie. Gosto. Go. Gosto. Go. Gosto. 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 Aconselhar. Conseller. Aconselhar. Conseller. Aconselhar. Conseller. Aconselhar. Conseller. Calma. 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 Calma Calma Diabo 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 Falou Echouer Falou Echouer Falou Echouer Falhou Echouer Gramática Grammar Gramática Grammar Gramática Grammar Gramática Grammar Humor Ambiance Humor Ambiance Humor Ambiance Humor Ambiance Paz 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 Simples Sample Simples Sample Simples Sample Simples Sample Gritar Crie Gritar Crie Gosto 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 Gu Aconselhar Conseller Aconselhar Conseller Calma 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 Viab Viab Diablo Viab Diablo Diablo Falhou Echouer Falhou Echouer Gramática Grammar Gramática Grammar Humor Humor Ambiance Humor Ambiance Paz 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 Simples Sample Simples Sample Imposto 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 Recioso Per Recioso Per Per Recioso Per Recioso Per Cancelar. Anule. Cancelar. Anule. Difícil. 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 Difficile Difficil Difficile Favor Favoriser Favor Favoriser Favor Favoriser Favor Favoriser Cumprimentar Saluer Cumprimentar Saluer Cumprimentar, saluer, cumprimentar, saluer, introduzir, présenter, introduzir, présenter, introduzir, présenter, movimento, movimento. Moviment, movimento, 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 solteiro, unique, solteiro, unique, solteiro, unique. Coisa, chose, coisa, chose, coisa, chose. Coisa, chose, imposto, impô, imposto, impô. Recioso, per. Recioso, per. Cancelar, anuler. Cancelar, anuler. Difficil, difficile, 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 difficile. Favor, favoriser, favor, favoriser. Cumprimentar, saluer, cumprimentar, saluer. Introduzir, présenter, introduzir, présenter. Movimento, 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 movimento. Solteiro, unique, solteiro, unique. Coisa, chose, coisa, chose, coisa, chose. Escavação, cruze, escavação, cruze. Escavação, cruze, escavação, cruze. Companheiro, compainhum, companheiro, companhão. Companheiro, companhão, companhão. Companhão, companhão, companhão. Épolix monse lit épolix monse lit épolix 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 ferro ferro le fer ferro le fera ferro 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 le messing Largo O Largo Ptê Largo Pia Evie Pia Evie Pia Evie Framenta Outil Framenta Outil Framenta Outil Framenta Outil Teto Plafond Teto Plafond Teto Plafond Teto Plafond Douziens Douzien Douziens 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 J'scrivessau Creuser J'scrivessau Creuser Companheiro Companion Companheiro Companion Moussioria Episori Moussioria Episori Ferro Ferro Le Fer Fer Ferro Le Fer Nya Clou Nya Clou Piena Pitié Pitié Piena Pitié Pien Evie Pien Evie Pien Framenta Util 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 Teto Plafond Teto Plafond Douziens 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 Douzien Douziens Douzaine Chans Soler Soler Chão Soler Chão Soler Chão Soler Limitar Etroite Limitar Etroite Limitar Etroite Etroite Poussins Além disso, além disso, cérimônia 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 droga 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 voce 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 guia guidae guia guidae guidae guia guidae Diário JOURNAL Diário JOURNAL Diário JOURNAL Diário JOURNAL CHÃO SOLÉ CHÃO SOLÉ LIMITAR ETROITE LIMITAR ETROITE COÇÃO POISON COÇÃO POISON LOCAL SITE LOCAL SITE ALÉM DISSO EGALMENT ALÉM DISSO EGALMENT CERIMONIA CERIMONIA LA CEREMONIE CERIMONIA DROGUE 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 VOIER VOL VOIER roku GUIER Guider Guia Guider Diário Jornal Diário Jornal Nation 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 Situação 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 Comércio 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 Divertir Amuser Divertir Amuser Divertir Amuser Divertir Amuser Personagem 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 personagem, 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 durante, pendant, durante, pendant, durante, pendant, durante, pendant, durante, pendant, inundar, 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 Inonder Inondar Inonder Habitu Habitude Habitu Habitu Habitude Habitu Habitude Seir Laissez Seir Laissez Seir Laissez Seir Laissez Marinha 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 Nação Nacion Nação Nacion Situação 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 Comércio Comerce Comércio Comerce Divertir Amuser Divertir Amuser Personagem 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 Durante Pendant Durante Pendant Inundar 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 Habito Habitude Habitude Seir Lecer Seir Lecer Marinha Marine 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 Pó Pudre Pó 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 Pudre Habilidade Competence Habilidade Competence Habilidade Competence Habilidade Competence Competence Habilidade uniforme unifor um uniforme 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 chef 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 Veer Devoar Por fazer Devoar Farinha 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 Lidar com Manipulé Lidar com Manipulé Lidar com Manipulé Lidar com Manipulé Comprimento Longueur Comprimento Longueur Comprimento Longueur Comprimento Longueur Vizinho Voz a Vizinho Voz a Vizinho Voz a Vizinho Voz a Preferir 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 Pó Pudre Pó Pudre Habilidade Competence Habilidade Compétence Uniforme 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 Chef 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 Viver Devoir Viver Devoir Viver Farinha Farine Farinha Farine Farine Lidar com Manipulé Lidar com Manipulé Comprimento Longuer Longuer Comprimento Longuer Vizinho Voisin Vizinho Voisin Preferir 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 Escravo 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 Univave Unité Univave Unité Univave Unité Univave Unité Equilibrar Equilibrar Grâmpou Adraf Grâmpou Adraf Grâmpou Adraf Grâmpou Adraf Hagia Aigle Hagia Aigle Hagia Aigle Hagia Aigle Focum Concentré Focum Concentré Focum Concentré Focum Concentré Acontecer Se produire Acontecer Se produire Acontecer Se produire Acontecer Se produire Niveau 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 principal, diretor, principal, diretor, principal, diretor, principal. Escravo, esclave, escravo, esclave. Unidade, 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 unidade. Equilibrar, equilibr, equilibr, equilibr. Grampou, agraf, grampou, agraf. Háguia Aigle Háguia Aigle Fócon Concentré Fócon Concentré Acontecer Se produir Acontecer Se produir Nível 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 Ném Ni Ni Diretor Principal Diretor Principal Scurgar Calção Escorregar Calção Escorregar Calção Escorregar Calção Universo Univer Universo Univer Universo Univer Universo Univer Primeiro Quasar Primeiro Quasar Primeiro Quasar Primeiro Quasar Pista Indice Pista Indice Pista Indice Pista Indice Cotovelo, cuide, cotovelo, cuide, cotovelo, cuide. Força, oblige, força, oblige, força, oblige, força, oblige. seu paradis provável provável assim com a cabeça assim com a cabeça princípio escorregar universo 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 berbeiro coifre pista indice pista indice cotovelo cu de cotovelo cu de sensibilização for 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 Oblige Seu Paradis Seu Paradis Provável Probável Provável Probável Acene com a cabeça Osmã Acene com a cabeça Osmã Princípio Príncipe Princípio Príncipe Fumaça Fume Fumaça Fume Fumaça Fume Fumaça Fume Superior Plur Superior Prio Superior Prio Superior Prio Carvão Chabum Carvão Chabum Carvão 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 Elemento 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 Previsão Previsão, prévoir, previsão, prévoir, previsão, prévoir, história, l'histoire, história, l'histoire, história, l'histoire, vista, list, vista, list, vista, list, vista, list, list, tiet,立, zona, des e tempi gutes, vision, Vasicon, de base De base Basico De base Basico De base Comun 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 Fumaça Fumé Fumaça Fumé Superior Prio Superior Prio Carvão Chabo Carvão Chabo Elemento 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 Previsão Prevoir Previsão Prevoir História L'histoire História L'histoire Piste Liste Piste Liste Chatiap Dérangé Chatiap Dérangé Vasico De base Vasico De base Comun 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 Outro 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 Estrangeiro-me estrangeiro-me buraco lembrar 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 wrap-lê aviso prévio remarqué aviso prévio remarqué aviso prévio remarqué Aviso prévio Remarquei Sociedade Societe Sociedade Societe Sociedade Societe Sociedade Societe Útil 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 Crisir Correct Crisir Correct Crisir Correct Crisir Correct Enveja Envie 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 Inveja Envie Honra Honor Honra Honor Honra Honor Honra Honor Outro Estrangeiro 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 Buraco True Buraco True Lembrar Rappler Lembrar Rappler Avise prévio Remarque Avise prévio Remarque Sociedade Societe Sociedade Societe Util 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 Corrigir Correct Corrigir Correct Enveja Envie 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 Honre Honneur Honre Honneur Trincar Fermer a clé Trincar Fermer a clé Trincar Fermer a clé Trincar Fermer a clé Romance 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 Função Rôle Função Rôle Função Rôle Função Rôle Especial 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 Vitória La victoire Vitória La victoire Vitória La victoire Vitória La Victoire Olavo À Côté de Olavo À Côté de Olavo À Côté de Olavo À Côté de Algozão Coton Algozão Coton Algozão Coton Algozão Coton Fortuna Fortune Fortuna Fortune Fortuna Fortune 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 Poel So Poel So Poel So Poel So É principal Principal É principal Principal É principal Principal É principal Principal Trencar Fermer à clé Trencar Fermer à clé Romance Romão Romance Romão Função Rol Função Rol Especial 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 Vitória La victoire Vitória La victoire Olavo Acoté de Olavo Acoté de Algozão Cotum Algozão Cotum Fortuna 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 Pôle Sceau Pôle Sceau Épriscipal Principal Épriscipal Principal Principal Noche Ecrou Noche Ecrou Noche Ecrou Noche Ecrou Linha Ronger Linha Ronger Linha Ronger Linha Ronger Degrau Étape Degrau Étape Degrau Étape Degrau Étape Além Au-delà Além Au-delà Além Au-delà Além Au-delà Cézal Cépel Cézal Cépel Cézal Cépel Cézal Cépel Evento Evento gel, congelar, gel, congelar, gel, contudo, tuta foa, contudo, tuta foa, contudo, tuta foa, masculino, mal, masculino, mal, masculino, mal, masculino, mal, oferta, ofre, oferta, ofre, oferta, ofre, Noche, ecru, noche, ecru, linha, ranger, linha, ranger, degrau, etape, degrau, etape, além, Au-de-la, além, au-de-la, casal, couple, casal, couple, evento, un-eventment, evento, un-eventment, Congelar, gel, congelar, gel, contudo, tutafua, contudo, tutafua, masculino, mal, masculino, mal, Oferta Ofre Oferta Ofre Shods Shraigar Frotter Shuaigar Frotte Sh gelmişar Frote Frotter Conta Facture Conta Factio Conta Factio Conta Factio Coragem Coraje Coragem 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 Excitar Exciter Excitar Exciter Exciter Ganho 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 Imagina imagine, 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 imagine maneira, manier, maniera, manier, maniera, manier, manier, maniera, manier Ordem, ordre Seguro, sur Greve La greve Shfregar, frotter Conta, facture Coragem, courage Excitar, exciter Ganho, ganho Ganho, ganho Imagine, imagine Imagine, imagine Imagine Maneira 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 Ordem, ordre Ordem, ordre Seguro Sur Sur Grêve Gref, la gref, gref, la gref, trigo, blé, trigo, blé, trigo, blé, colhaita, surgir, colhaita, surgir, colhaita. Surgir, colhaita, surgir, exercício, 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 exercício. Lacuna, Icar, Lacuna, Icar. Lacuna e car Lacuna e car Casar Marier Casar Marier Casar Marier Casar Marier Próprio Posseder Próprio Posseder Próprio Posseder Próprio Posseder Salve Enregistrer Salve Enregistrer Salve Enregistrer Salve Enregistrer Sujeito Assujetir Sujeito Assujetir Sujeito Assujetir Sujeito Assujetir Sempre que N'importe quand Sempre que N'importe quand Sempre que N'importe quand Sempre que N'importe quand Golpe Cú Golpe Cú golpe, cu, golpe, cu, trigo, blê, trigo, blê, colhaita, surgir, colhaita, surgir, exercício, 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 lacuna, ecar, lacuna, ecar, casar, mariê, casar, mariê, próprio, posséder, próprio, posséder, salvo, enregistrer, salvo, enregistrer, sujeito, assujetir, sujeito, assujetir, sempre que, n'importe o cão, sempre que, n'importe o cão, golpe, cu, golpe coup existir exister existir 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 venir recueillir venir recueillir venir às vezes recueillir Reunir Requeir Aumentar Augmenter Aumentar 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 Partida Rencontre Partida Rencontre Partida Rencontre Partida Rencontre Door Douleur Door Douleur Door Douleur Douleur Segredo Secret 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 Somme 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 Qu'il s'agisse C Qu'il s'agisse Wongiar Bombe Wongiar Bombe Wongiar Wongiar Bombe Morto 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 Exister 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 Reunir Recueir Reunir Recueir Aumentar Augmenter Aumentar Augmenter Partida Rencontre Partida Rencontre Dor Douleur Douleur Segredo Secrets Segrets Segrets Somme 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 C'est Qu'il s'agisse C'est Qu'il s'agisse Bombes 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 Mortes 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 Factu Fait Factu 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 E Refeição Arroi-pa Refeição Arroi-pa Refeição Arroi-pa Refeição Arroi-pa Numeroso De várias Numeroso De várias Numeroso De várias Numeroso Rabo Que Rabo Que Rabo Que Rabo Que Sabedoria Sagesse, sabedoria, sagesse, sabedoria, sagesse, sabedoria, sagesse, assindo, acid, assindo, acid, assindo, acid, depender. Depender, 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 culpado, culpable, 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 culpable. Facto. Fé. Facto. Fé. Independente. 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 Refeição. Repaz. Refeição. Repaz. Perdão. 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 De várias. Números. De várias. Números. Rabo. Que. Rabo. Que. Sabedoria. Sagesse. Sabedoria. Sagesse. Ácido. 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 Depender. Dependre. Depender. Dependre. Culpado. Culpable. Culpado. Culpable. Palestra. Conference. Palestra. Conference. Palestra. Conferência Devria Devrai Devria Devrai Devria Devrai Devria Devrai Trimestre 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 Sincere 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 Restrear Piste Restrear Piste Restrear Piste, rastrear, piste, admirar, 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 desafio, 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 descrever, de 기�reir, descrever, DECRIR MEIO AMBIENTE ENVIRONNEMENT AGUENTAR PONDRE PONDRE AGUENTAR PONDRE AGUENTAR PONDRE PALESTERA CONFERENCE PALESTERA CONFERENCE DEVERIA DEVERÉ DEVERÍA DEVERÉ TRIMESTRE 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 SINCERO SENCERO 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 RESTREAR PISTE RESTREAR PISTE ADMIRAR ADMIRÉ ADMIRAR ADMIRÉ DESERFIO 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 aguentar, pondre, aguentar, pondre, superar, surmonter, superar, surmonter, superar, raramente, raramente, leve, leger, leve, leger, leve, leger, leve, leve, leger, leger, tradição, 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 vantagem, avantage, vantagem, avantage, vantagem, avantage, vantagem, avantage, Cidadão Cidadão Exato exact, exato, exact, exato, exact, exato, exact, porto, por, porto, por, porto, por, lógico, 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 paliこん, 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 pali Surmontei, superar, surmontei, raramente, 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 leve, leger, leve, leger, tradição, tradição. Vantagem, avantagem, 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 cidadão, citoyen, cidadão, citoyen, exato, exact, exato. Porto. 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 Logico. Logique. Logico. Logique. Pálido. Pál. Pálido. Pál. receber, recevoir, receber, recevoir, receber, recevoir, receber, recevoir, transport, 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 Transporte Transporte Permitires 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 Comparar Comparer Comparar Comparar Comparer comparar comparer devicar consacrer devicar consacrer devicar consacrer devicar consacrer extensão ampleur extensão ampleur extensão o ampliar extensão ampliar salto talon salto talon salto talon salto talon pulmão 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 região região regime é tão bom resolver resolver-resolver-resolver-resolver-resolver-resolver Resoudre, resolver, resoudre, receber, recevoir, receber, recevoir, transporte, 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 Permitir, Permetre, Permitir, Permetre, Comparar, 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 Devicar, Consacrer, Devicar, Consacrer, Extensão, Ampleur, Extensão, Ampleur, Salto, Talon, Salto, Talon, Pulmão, 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 Região, 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 Région Resolver 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 Confiar em Confiança Confiar em Confiança Confiar em Confiança Confiar em Confiança Montante montant, montante, montant, montante, montant, compor, composé, compor, composé, compor, composé, compor, composé, Diferente 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 Tarifa Tarif Tarifa Tarif Tarifa Tarif Tarifa Tarifa Altamente Altamente Trê Altamente Trê Altamente Altamente Trê Gerir 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 gerê perfeito parfait parfait perfeito parfait perfeito parfait arpender le regret arpender le regret arpender le regret arpender le regret dolism endolori dolism endolori dolism endolori dolism endolori confiar en confiance confiar en confiance montant 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 compor composer compor composer different diferente diferent diferente diferent tarifa 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 altamente altamente trés altamente trés gerir gerê gerir gerê perfeito perfeito parfaite perfeito parfaite arpender le regret arpender le regret dolism dolism endolori dolism endolori en sur en sur en sur antepassado onsetre antepassado onsetre antepassado onsetre antepassado on siehtre concentrado concentré concentrado concentré concentrado concentré, concentrado, concentré, febre, 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 contratar, luê, massif, 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 MASSIF PERÍODO 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 Restes, ordinar, trier, ordinar, trier, ordinar, trier, aplique, 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 aplique. Em. Sur. Em. Sur. Antepassado. Oncetre. Antepassado. Oncetre. Concentrado. Concentré. Concentrado. Concentré. Febre. 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 Contratar. Loe. Contratar. Loe. Massivo. Massif. Massivo. Massif. Período. 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 Permanecer. Arrester. Permanecer. Arrester. Ordenar. Trier. Ordenar. Trier. applique. Apliquez. 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 Connetar. Reliez. Connetage. Reliez. Connetage. Reliez. Connetage. Reliez. Desaparecer. Disparêtre. Desaparecer. Disparêtre Desaparecer Disparêtre Desaparecer Disparêtre Figura Figure Figura Figure 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 Pedosos Sem Pedosos Sem Pedosos Sem Pedosos Sem Remédio Medicament Remédio Medicament Remédio Medicament Remédio Medicament Responde, resposta, responde, resposta, responde, resposta, responde, azidar, ácido, azidar, ácido, azidar, ácido, azidar, ácido, valor. valor, valor, considerar, 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 Desastre, Catastrofe, Desastre, Catastrofe, Desastre, Catastrofe, Desastre, Catastrofe. Conectar, Relier, Conectar, Relier. Desaparecer. Disparre, Desaparecer. Disparre, Figura, Figure, Figure, Figure. Piedosos, Sã, Piedosos, Sã, Remédio. Medicamento, Remédio. Medicamento. Resposta. Responde. Resposta. Responde. Desear. Acid. 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 Valor. 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 considerar, 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 desastre, catástrofe, desastre, catástrofe, afeiçoado, frião, afeiçoado, frião, importar, importação, importar, importação, importar, importação, menção, 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 Prazer, Plazir, Relatório, Rapport, Relatório RAPORT RELATÓRIO RAPORT RELATÓRIO RAPORT FUNCIONÁRIOS PERSONEL FUNCIONÁRIOS PERSONEL FUNCIONÁRIOS PERSONEL FUNCIONÁRIOS PERSONEL VARIAR VARIER VARIAR VARIER VARIAR VARIER VARIAR VARIER DESTRUIR DETRUIR DESTRUIR DETRUIR DESTRUIR DETRUIR DESTRUIR DETRUIR SPORTAR exportação, exportar, exportar, exportação, exportar, exportação, pressa, at, pressa, at, pressa, at, pressa, at. afeiçoado, frião, afeiçoado, frião. Importar, importação, importar, importação. Menção, 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 menção. Prazer, 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 relatório. Rapport, relatório, rapport. Funcionários, personel, funcionários, personel. Variar, 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 variar. Destruir, 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 destruir. Exportar, exportação. Exportar, exportação. Pressa, at, pressa, at, perda, perte, perda, perte, perda, perte. Passageiro, passager. Passageiro, passager. Reforma, reforma. REFORMA SOLIDO TENDÊNCIA TENDÊNCIA Auxiliar AD Auxiliar AD Auxiliar Auxiliar AD CONSISTE 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 Forme Renda Le revenue Le revenue Renda Le revenue Poluit Polluet Polluit Polluit Polluet Polluit perda, perte, perda, perte passageiro, passageiro, passageiro reforma, 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 reforma solido, solide, solido, solide tendência, 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 tendência auxiliar, é de, auxiliar, é de consiste, consiste, consiste consiste, consiste formato, forma, formato, forma renda, le revenu renda, le revenu poluir-se, poluir, poluir-se, poluir palco, etapa, palco, etapa, palco, etapa, palco, etapa, Tentativa 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 Conter Contenir 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 Contenir, exibição, afiché, exibição, afiché, exibição, afiché, insistir, insiste, insistir, militares, 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 borracha, caúcho, aço, acier, aço, acier, aço, acier, aço, acier, aço, acier, vote, 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 vote VOTO VOTE AUTORS 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 PALCUM ETAPE PALCUM ETAPE TENTATIVA TENTATIV TENTATIVA TENTATIV CONTER CONTENIR 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 EXHIVIÇÃO AFICHER EXHIVIÇÃO AFICHER INSISTIR 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 MILITARES MILITAR MILITARES MILITARES BORRACHA BORRACHA CAUCHO BORRACHA CAUCHO AÇO AÇO AÇIER AÇO AÇIER VOTE 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 AUTOR 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 CONTRASTE 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 INTENTAR l'intention, intentar, l'intention, intentar, l'intention, intentar, l'intention, musculo, musclé, musculo, musclé, musculo, musclé. Derramar, versi, derramar, versi. Derramar, versi, cronograma, program, cintura, tai, cintura, tai, cintura, tai, cintura, tai, cintura, tai, tai, cintura, tai, veia, be, veia, be, veia, be, veia, be, veia, be, ganhar, ganje, 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 ganje Frente Verlavant Mistério Mister Mistério Mister Mistério Mister Mistério Mistério Contraste 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 Intentar L'intention Intentar L'intention Músculo Muscle Musculo Derramar Verser Derramar Verser Cronograma Programme Cronograma Programme Cintura Taille Cintura Taille Bahia Bé Bahia Bé Ganhar Ganher Ganhar Ganher Ganher Frente Vers l'avant Frente Verso l'avant Mistério Mister 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 Secretário Secretaire Secretário Secretaire Secretário Secretaire Secretário Secretaire Fornecem La forniture Fornecem La forniture Fornecem La forniture Fornecem La forniture Prambular Errer Prambular Errer Prambular Errer Prambular errer amarbo amer amarbo amer amarbo amer amarbo amer hesitar modifiê hesitar modifiê hesitar modifiê hesitar modifiê amgrantar effrayê amgrantar effrayê amgrantar effrayê amgrantar effrayê inventar inventer inventar inventer inventar a vant e inventar a vantotte nativo originaire de nativo originaire de nativo originaire de nativo originário de projeto Projeto Sessão Secretário 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 Fornecem La forniture Preambular Errer Preambular Errer Amarbo Amarbo Amer Hesitar Modifier Amgrantar Effrayer Amgrantar Effrayer Inventar 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 Nativo Originaire de Nativo Originaire de Projeto 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 Sessão Sección Sessão Sección Andorinha Avaler Andorinha Avaler Andorinha Avaler Andorinha Avaler Advertir Prevenir Advertir Prevenir Advertir Prevenir Advertir Prevenir Quadra Bloc Quadra Bloc Quadra Bloc Quadra Bloc Cultura 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 Efeito, 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 efeito. Carburant Compostível Carburant Compostível Carburant Envolver Impliquer Envolver Impliquer Envolver Impliquer Envolver Impliquer Natureza La nature Natureza La nature Natureza La nature Natureza La nature Proprietat 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 Selecionar, 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 andorinha, avalê, andorinha, avalê. Advertir Prevenir, advertir, prevenir. Quadra, bloc, quadra, bloc. Cultura, cultio, cultura, cultio. Efeito, 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 efeito. Compostível, carburant. Compostível, carburant. Envolver, impliquer. Envolver, impliquer. Natureza, la nature. Natureza, la nature. Proprietad, propriété. Proprietad, propriété. Slecionar, sélectionner. Slecionar, sélectionner. Jurar, juré, jurar, juré, 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 juré. Desperdício, desce, desperdício, desce, desperdício, desce. Pedir, bedirem, prestado. Entrenté. Pedirem, prestado. Entrenté. Pedirem, prestado. Entrenté. Derrota. Défete. Derrota Eleger 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 Função Uma função Joalhieria Beijou Joalhieria Beijou Joalhieria Beijou Joalhieria Beijou Por pouco, presque, por pouco, presque, por pouco, presque, orgulhoso, fier, orgulhoso, fier. sério jurar jurar desperdício deixe pedir emprestado emprunte derrota 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 eleger 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 função une fonction função une fonction joalheria beijo joalheria beijo por pouco presque por pouco presque orgulhoso fier orgulhoso fier sério sérieux 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 arm 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 Pre-em-se, bre-em-se, 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 defender, 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 defender de fonde e o tronico eléctronic e o tronico eléctronique e o tronico eléctronique junção mixte junção mixte junção mixte junção mixte Jonsão Mixte O Coréal Se produir O Coréal Se produir O Coréal Se produir O Coréal Se produir Pouvar Prouver Pouvar Prouver Pouvar Prouver Pouvar Prouver Sombra Ombro Sombra Ombro Sombra Ombro Sombra Ombro Garganta Gorge Garganta Gorge Garganta Gorge Garganta Gorge Trivel Terrible Trivel Terrible Arme 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 Breve carve Breve 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 Defender Defendir 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 Digital Electronique 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 Junção Mixte Junção Mixte Ocorrer Se produir Ocorrer Se produir Provar Prover Provar Prover Sombra Ombre Sombra Ombre Garganta Gorge Garganta Gorge Surar Pleurer Surar Pleurer Surar Pleurer Surar Pleurer Imprigan Employer Imprigan Employer Imprigan Employer Imprigan General 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 Junior 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 Tnir 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 Alongu Tutolundu Alongu Tutolundu Alongu Tutolundu Alongu Tutolundu Sussur Chuchotement Sussur Chuchotement Sussur Chuchotement Sussur Chuchotement Capacidad 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 Capacité Capacité Capacidad Capacité Exigem Demande Exigem Demande Exigem Demande Exigem Demande Incentivar Encourager Encourager Encentivar Encourager Incentivar Encourager 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 Chorar Pleurer Sourar Pleurer Emprigar Employer Emprigar Employer Géral Général Géral Général Junior 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 Tenir Punir Tenir Punir Allongue Tout au long de Allongue Tout au long de Sousour Chuchotement Sousour Chuchotement Capacidad Capacité Capacidad Capacité Exigem Demande Exigem Demande Incentivar Incentivar Encourager 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 Geração Génération Geração Génération Geração Conduzir 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 Opinião 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 Compra Achat Compra Achat Compra Achat Achat Vergonha La honte Vergonha La honte Vergonha La honte Vergonha La honte Justa Ser Justa Ser Justa Ser Justa Ser Disposto Pré Disposto Pré Disposto Pré Disposto Pré Carreira Carrière Carreira 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 Ne Negraço Inner Inimigo En Mi Ann Me É Enmi, inimigo, enmi, geração, 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 conduzir, 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 opinião. Opinião, 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 compra, achat, compra, achat, vergonha, la honte, vergonha, la honte, justa, ser, justa. Disposto, pré, disposto, pré. Carreira, carrear, carreira, carrear. Negais, nye, negais, nye. Inimigo, enmi, inimigo, enmi.